Olá seja bem vindo ou bem vinda a mais um vídeo aqui no canal Marcenaria de hoje eu sou José Antônio Lopes e nesse vídeo eu vou estar te mostrando como criar uma estrutura de um móvel aéreo ou seja de armários aéreos para cozinha ou qualquer outro ambiente que seja escritório com fitas de LED embaixo que fitas de LED são essas? Tira essa daqui pode ver que aqui a gente tem uma cozinha e temos aqui essa luz aqui embaixo que é uma fita de LED se você acompanhar esse vídeo até o fim você vai entender o passo a passo se você não é inscrito no canal ainda se inscreva, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e também de seguir a Marcenaria de hoje lá no Instagram onde eu posto muitas dicas legais, beleza? e roda a vinheta! então pessoal, estou de volta aqui, eu tenho um curso que é o curso Marcenaria 4.0, curso online se você quiser conhecer o link está na descrição aqui nesse vídeo também, beleza? então vamos lá, olha só pessoal, pode ver que isso aqui ó, é um estilo de armários aéreos está sem porta aqui, mas é uma estrutura para móvel com porta, beleza? pode ver que ele está com tamponamento, tamponamento está passando e vou deletar aqui o teto para você entender melhor seria basicamente isso aqui pode ser que você tenha que fazer o tamponamento subindo olha só, o tamponamento começou aqui, passou direto até topar no teto e a gente tem aqui um fechamento, que é essa peça aqui, e aqui a gente tem um outro tamponamento, ok? mas se você quiser utilizar um pouco mais baixo, talvez o seu teto é alto você não precisa colocar esse tamponamento, esse fechamento aqui, você só vem com esse tamponamento até aqui ó, para acompanhar esse outro aqui ó, tá vendo? e anula todo o restante, anula esse e coloca esse aqui menor também mas se você quer chegar até o teto, o ideal é fazer assim, tamponamento passando o que a gente precisa levar em consideração para estar criando aí o nosso tipo de móvel aí com fita de LED primeiro é o ponto de energia, você tem que ter um ponto de energia próximo, né? se você tiver uma tomada mais ou menos aqui ó, embaixo seria o ideal, mais ou menos aqui embaixo na direção de um dos módulos, seria o ideal você tem que sempre puxar o fio para sair aqui nesse cantinho aqui ó porque é daqui que vai ver a fita de LED lá atrás e eu vou mostrar para você como criar toda a estrutura sem ter muita complicação beleza? agora, se você não tem um ponto de energia aqui e quer puxar do teto, tranquilo você vai puxar um ponto de energia do teto claro que você vai contratar aí o eletricista, né? você que vai fazer, mas você vai deixar o armário já no jeito ele vai puxar o ponto, talvez lá de cima, vai puxar aqui, passar para trás do armário lá em cima, aqui pode colocar um drive, né? que é um transformadorzinho que precisa ter só que eu não costumo colocar aqui em cima, daqui a pouco eu vou te explicar muita gente coloca, mas eu não costumo colocar e depois desse fio tem que descer, passar aqui por trás, né? dessas pronteleiras e sair as duas pontinhas aqui para você ligar a LED a fita de LED então, aqui embaixo pode ver que os tamponamentos estão iguais o de cima aqui é menor porque não precisa ir até o fundo e o de baixo, pessoal ele é menor 13 milímetros, olha só tá vendo aqui que tem um espacinho aqui, ó são 13 milímetros menor para quê? para você colar a fita de LED então, você tem que basicamente é fazer um buraquinho, né? para estar passando o fio vamos supor que tá assim, você tá olhando aqui por baixo vai ter um buraquinho aqui para passar o fio vai ter que sair as duas pontas do fio aqui tranquilo? sai as duas pontas do fio aqui embaixo você vai colar a fita de LED colou a fita de LED lá embaixo, né? vamos supor que aqui esse azul com vermelho é a fita de LED tranquilo aí depois só ligar aqui ligou, soldou, né? com aquele ferrozinho de solda tranquilo, já tá ligado a fita de LED agora, o que a gente percebe aqui? primeiro a gente percebe que esse tamponamento tem que ser menor tá bom? ele tem que ser menor aos 13 milímetros para você colar aqui, ó e a fita de LED ficar oculta ela vai ficar como se estivesse embutida aqui embaixo aí quando você olha aqui de frente você não percebe olha aqui, ó a gente olha de frente e vai ver só a luz saindo aqui igual a da foto aqui, ó você vê a luz saindo ela tá embutida lá a fita beleza? aqui seria basicamente isso as duas pontinhas tem que sair lá atrás então agora o segredo tá apenas, pessoal nesse módulo aqui, ó ele tá apenas nesse módulo aqui pode ver que esse módulo aqui, ó é a chave de tudo porque esses outros dois módulos aqui, ó não tem nada de diferente deles eles são apenas duas caixas com fundo tá vendo que o fundo tá pregado aqui por trás, ó se você olhar de pertinho, tranquilo beleza? agora esse módulo aqui é as laterais dele tem que ser 6 milímetros maiores por causa do fundo, né já que ele não vai ter o fundo de 6 ele não pode ter o fundo de 6 e eu vou tá desmontando aqui agora pra você entender melhor até aqui eu creio que você já entendeu como está aqui a nossa estrutura três módulos tamponamento, você já viu que ele passa até o teto se não tiver teto, beleza só você encerrar ele aqui como eu já falei você vai às vezes o teto tá muito alto não tem como colocar você encerra ele aqui e já continua o outro aqui, ó então aquela parte de cima tá anulada aqui eu deletei todos os tamponamentos deixei só esse aqui esse módulo aqui, pessoal ele tem algumas diferenças como eu falei pra vocês ele é 6 milímetros maior por causa do fundo porque ele não tem fundo de 6 então se você deixar ele do mesmo tamanho dos outros já que o fundo é fixo por trás ele vai ficar menor quando você encostar ele na parede ele vai dar a diferença na frente então você faz esses outros com os fundos de 6 agora aqui, ó o melhor seria você colocar fundo de 15 tanto embaixo como em cima ou de 18 da mesma espessura que você tá fazendo os módulos aqui essa base, pessoal ela é um pouco menor então se, por exemplo essa lateral tem 35 a base você pode deixar aqui, ó com 32, mais ou menos deixa 3 centímetros aqui pra puxar o fio já que nesse caso o fio vinha do teto, né então o fio vinha do teto ele ia vir até aqui em cima aqui teria o drive, né que é aquele transformadorzinho o fio saia descia lá pra baixo o outro fio saia aqui descia lá pra baixo beleza? então os dois fios estão descendo lá pra baixo e o nosso drive tá aqui e os fios saindo do teto, ok? agora aqui, esse fundo ele é avançado 3 centímetros para o fio correr lá atrás beleza? então você se você colocou os tamponamentos e fechamento você pode pôr o drive em cima eu não aconselho muito pôr o drive em cima porque sempre que você precisar tirar o fechamento vai dar um probleminha beleza? vamos supor que vai ter o seu fechamento aí você tem que tá tirando esse fechamento aqui, ó pra mexer no drive se der algum problema nele aí você puxa o fechamento toda vez e vai arranhando o teto então é melhor não colocar aqui eu costumo colocar assim deixa eu explicar aqui ao invés de deixar aqui em cima do fechamento pode deixar também em cima do fechamento eu costumo descer o fio, né? eu desço o fio aqui por trás desse já esse de baixo aqui eu deixo ele ao invés de deixar ele recuado só os 3 centímetros ou 2 eu deixo ele recuado o tamanho do drive geralmente 7 a 8 centímetros mas você pode ver aí o tamanho do drive que você vai tá usando e deixa o drive aqui atrás então eu fixo ele aqui atrás na parede, né? tem um buraco aqui como parafusinho ou você pode deixar até solto mesmo atrás dessa peça aqui e ela tem que tá avançada beleza? então se eu oculto aqui a peça tá vendo aqui, ó deixei aqui uma peça, né? e outra peça aqui, ó de 15 essa peça aqui não fui com ela até em cima por quê? por conta disso aqui, ó quando o fio desce aqui e ele vem aqui, tal aqui ele encontra o drive, né? e ele vai sair aqui no buraquinho bem no cantinho aqui, ó se você puxar até embaixo aqui essa peça vai atrapalhar porque o fio vai sair muito em cima vai ter um espaço sem luz embaixo então é bom que o fio sai bem no cantinho o máximo possível que aí quando ligar a LED vai clarear tudo, beleza? então o fio desce e sai aqui bem nesse cantinho dos dois fios ele tem que passar no drive para fazer aquela transformação lá e aqui ele desce porque as feitas de LED tem 12 volts tem que fita de 220 também umas que tem um tipo um revestimento de plástico de silicone não é muito indicado porque dá para cortar de metro e metro dá para cortar até menos mas o cara tem que ser já acostumado a fazer isso tem que ser eletricista mesmo porque ele queima e às vezes ele corta funciona mais logo ela estraga então é bom utilizar essas que tem o drive que é de 12 volts mas que geralmente não dá problema e você vê tudo isso aqui colocou o drive em cima ou aqui atrás faz o fundo falso para tampar esse fundo você pode depois que você coloca o drive lá atrás o fundo vai estar aqui aí você pode fazer isso aqui ó você pode colocar um parafusinho aqui nesse canto e outro parafusinho aqui nesse canto com o tapa furo da cor do móvel bem aliadinho vai ter porta beleza então a gente vai ver esse tapa furo aqui se um dia você precisa mexer no drive você só solta esses dois parafusinhos e vai lá e ajeita o que você tem que ajeitar no drive chama o eletricista queimou o drive você pode trocar precisou mexer na LED queimou a LED depois de muito tempo pode trocar com facilidade agora se você deixar aqui em cima tem que estar puxando aqui o o fechamento e aí sempre dá uma estragada no teto então é melhor colocar aqui embaixo com fundo falso não é bom que o fio esteja saindo aqui atrás porque senão você vai ter muita canseira para vir com ele aqui se só tem uma saída por exemplo uma saída só nesse lado você começa desse lado aqui ó tá agora se a saída está no meio vamos por que só tem uma saída aqui no meio não tem mais em lugar nenhum não tem mais em outro lugar e você tem que usar essa do meio então você tem que avançar esse aqui também para você passar por trás e ir lá no cantinho então ligou aqui o drive aqui beleza e saiu com ela lá atrás com dois fios lá atrás quando você terminar o seu trabalho vai dar esse resultado e você liga e sai aqui a luz beleza agora eu quero ressaltar aqui pessoal algo interessante você trouxe o fio aqui de cima certo ou de outro lugar qualquer o eletricista trouxe é claro que vai ter um interruptor o interruptor vai estar por exemplo aqui ele puxou de lado do teto mas o interruptor é aqui se não tiver interruptor em lugar nenhum não tem interruptor você pode criar um só que aí no caso você pode colocar aqui do lado no próprio MDF pode colocar aqui embaixo onde for melhor para você mas você tem que colocar o interruptor o eletricista vai saber como mas eu vou te dar uma dica aqui por exemplo você está com o seu móvel aqui e vai colocar o interruptor aqui atrás vem aqui mais ou menos no cantinho você pode colocar essa peça aqui um pouquinho mais alta se quiser ou pode colocar o interruptor embaixo também aí no caso aqui eu tenho o drive o fio veio lá de cima veio lá de cima aqui ele saiu do drive tranquilo ou você pode fazer o que? daqui ó dessa peça aqui desse fio aqui você pode pôr um interruptor ele corta aqui ele corta aqui então aqui já está cortando a energia desse fio se você encosta um no outro vai ligar então eu vou puxar outro fio aqui a partir daqui e vim com ele aqui para sair com o interruptor aqui no canto beleza? aí eu vou colocar o interruptor aqui no canto agora se eu não quero no canto eu posso também colocar embaixo ou em qualquer outro lugar mas o interruptor como o pessoal sabe os eletricistas ele vai cortar o positivo aqui para cortar a energia e simplesmente vai ser isso ele vai só cortar aqui esse fio então pessoal a dica de hoje foi essa espero que você tenha gostado faz aí um desenho pratica imagina coloca a cabeça para funcionar você pode planejar o seu móvel do jeito que está aqui ou pode mudar alguma coisa e utilizar essa estrutura e chamar o eletricista para estar ligando para você aí a sua fita de led beleza? te agradeço por ter me acompanhado até aqui e não se esqueça também de visitar o link aqui que está na descrição do vídeo do meu curso Marcenaria 4.0 e te espero lá na área de membros beleza? beleza?